Música 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 Ora pra quem veste do 44 ao 54 E é claro que nós estamos aqui na Uber Mas eu já estive dando uma espiadinha aqui E eu acho que pra aquelas mulheres Que procuram uma jaqueta Oversize como manda moda Aqui encontra É verdade, cara, eu até porque essa aqui também É oversize, olha Não é? Direto Quer procurar uma jaquetona Grandona, que é o que está se usando Bem tendência, Carmen Olha que bonita Essa aí está maravilhosa também, ela é um pouco mais compridinha Sim Tem o bolete também Olha que bom Hoje a gente resolveu mostrar a jaqueta de jeans Porque tem bastante gente que procura Tem dificuldade por causa do tamanho E a gente tem até o 54 E o jeans ele é bom, não é? Ele salva a gente em qualquer situação Sim, até se tu quer misturar com uma coisa Com um tecido mais doido Claro Fica legal, né, Carmen? Fica super chique Essa é bem basiquinha, ó Não tem nada de... Não tem rasgo pra quem não gosta Mas tem uma lavagem muito bacana E por último essa mais escurinha Essa aí está linda também Olha que amor o detalhe do babadinho Está uma graça mesmo Em jeans tem um pouco de elastano Também, ó Com bolsinho Tem confortável Eu amo um bolsinho E aí por último a versão em preto Olha que linda Bonita, né? Também é bom de ter Também é bom de ter, meninas Pra combinar fica bem fácil Aí a gente separou essa calça Que acabou de chegar Que maravilhosa Essa aqui tem... Que tamanho... Temos... A recém chegou da remeração Isso, aham E esse tipo de calça assim Mais elaborada É tão difícil Encontrar tamanhos maiores É verdade Daí quando a gente viu Achou que tem um detalhe Mas não tá assim, sabe? Põe com uma malha Fica bonito Atrás não tem nada, ó E essa marca veste muito bem A elegância É? Fica bonita as calças Aí depois um vestidinho básico Olha só com esse detalhe Uma graça Que tem essa... Essa mensagem aqui Mais esportiva, não é? Fica bonitinho com tênis Fica uma graça Lindo Até com a jaquetinha preta Também Aí um outro... Ou até com a própria jeans Também fica lindo Pra abrir um pouco, né? É que lindo esse tanto Esse é mais revazê, ó Esse é aquele que a gente gosta de botar Que tu larga ele... Tá pronta E tá pronta, né? É, depois põe com as botas Fica bonitinho É verdade Ó, aí a gente pegou uma malha Esse casaquinho Olha que fininha essa malha, Carmen Ai, que delícia esse casaco Só pra jogar por cima Não tem fecho Não tem nada Olha, abertinho na lateral Tem marinho... Isso é necessário pra essa época É, tem marinho, tem preto E é bem gostoso, ó Aqui o vestido Só pra quem ficou com curiosidade É uma graça Bonita dos tons, né? Bonitos tons E esse aqui é uma malha mais pesadinha, ó Ele tem esse detalhe... Um couro... Um vestido mais levinho embaixo Isso, ó, pra fazer o contraste Tá lindo, ó E ele tem aqui... É uma graça Só os detalhes E o vestido de tulli com anágua por baixo E o vestido de tulli com anágua por baixo Eu lembro, o poá aqui já virou um clássico, não é? Sim O poá agora não sai mais das... Esse mesmo vestido a gente tem várias estampas Olha que lindo Uma mais bonita que a outra Show esse vestido É, a Lili é a fã das vezes A cara dela Só que a Lili colocaria um cinto Não sei, ela não é um cinto Mas não é agora Mas acho que já foi É, olha esse aqui Tem só esse detalhezinho Também tem essa pegadinha assim mais esportiva, não é? E um casaco de neoprene, bárbara Esse tem em preto também, Carmen Olha que amor Show E bem levinho Vem pra agora É Acabou? Acabou, hoje foi rápido Vocês que pensam que acabou Ó, esperem um pouquinho Sabe aqueles tênis que a gente tá procurando, ó Os mais justinhos Ou aqueles pretos super estilosos Eles tem aqui na Uber E ainda em liquidação Sim, Carmen Porque a gente fez um experimento com sapatos Mas não vamos mais trabalhar Pois é, então é hora de comprar Colocamos em liquidação Não, e eles são lindos Ó, gente São lindos E eles vão tranquilamente com os vestidinhos Aham Onde temos Aqui, esse aqui é um que pode ir Esse aqui é um que pode ir Olha que graça Aqui, esse meio marrom também Eu acho que fica legal com este Sim Ó, então dá pra fazer muitas composições Com os tênis que a gente está procurando e ama E que aqui na Uber Eles estão em liquidação Porque elas não vão mais trabalhar E Carmen, eu peguei um modelo pra De cada um pra mim, né E eu tenho, assim Meu pé, eu odeio qualquer coisa Que não seja confortável São muito confortáveis A gente vê só de olhar E eles são lindos de morrer E a Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja nossa Sfera Auxiliadora Queremos você aqui